Kaon Rock pergunta, Chico, como que funciona a contratação do seguro na BNP? Funciona mesmo? Funciona, Kaon. Eu tenho, todas as minhas motos são asseguradas através da BNP. A BNP, ela é uma corretora. Então, para você fazer qualquer seguro, você tem que ter a intermediação de uma corretora. E essas corretoras, não adianta você tentar ir diretamente numa porto seguro, numa Suhai, você não vai conseguir fazer diretamente com a empresa de seguro, o seguro da tua moto. Aí tem gente que fala, ah, mas eu entrei no site e consegui. Mas no site, eles vão encaminhar para uma corretora, tá? Mas nunca você vai fazer diretamente com a asseguradora, tá certo? Então, a BNP, que são os meus patrocinadores há anos, eles dão a vantagem aos meus inscritos de desconto, tá? E os menores preços, não é brincadeira, não é aquela coisa, os menores preços estão aqui. É fato, galera. Eu estou super tranquilo em relação a isso. Porque muitos inscritos meus fazem cotação com outras corretoras e não conseguem o mesmo preço que a BNP faz. Por quê? Porque a BNP tem uma carteira grande de moto, por causa daqui do canal. Então, eles têm uma barganha muito grande com Suhai, Porto Seguro, Allianz. Então, recentemente a BNP fez um vídeo aqui mostrando quanto custa o seguro de cada moto minha e como foi que eles conseguiram chegar a esse preço. Por quê? Porque eles têm uma carteira grande de motos, especificamente de motos. Então, quando eles têm essa carteira grande com algumas seguradoras, eles são corretoras, né? Com algumas seguradoras, então eles conseguem baixar o preço de seguro para moto dos meus inscritos. Então, como é que é o procedimento? Aqui na descrição tem o contato dos meninos da BNP, WhatsApp. Não se preocupem porque o DDD71, o outro DDD51. DDD51, não se preocupem com isso porque a BNP atende o Brasil inteiro, de todos os lugares, está em território nacional todo. Pô, tio Chico, mas eu moro num lugar onde não tem acesso muito fácil. Hoje, a vistoria é feita por celular também. Então, o pessoal da BNP vai pegar os seus dados, vai fazer a cotação do melhor, a melhor seguradora, de acordo com o seu perfil e quanto você pode, né? E aí, eles vão mandar um link e nesse link vocês vão tirar fotos e tem lá, é tudo auto-explicativo. Tire foto de frente da moto, de lado, do painel, entendeu? Ou, dependendo de onde você mora, vai um vistoriador fazer a checagem da sua moto. Se você está comprando moto zero quilômetro, você já manda a nota fiscal diretamente para o pessoal da BNP, pelo WhatsApp mesmo, a sua moto vai ser assegurada antes de você tirar da concessionária, que é muito importante, tá? É muito importante você já sair da concessionária com a moto no seguro. Geralmente, eu faço isso quando eu compro as minhas motos zero quilômetro. Eu já mando a nota fiscal para eles, eu já tiro a moto da concessionária. Foi assim feito com a Interceptor 650, que eu tirei zero, lá de Campinas, fiz a viagem, foi até o Paraguai, moto zero. A moto saiu de lá com o seguro. Então, vale a pena, é real, não é só merchan. E eles conseguem preço muito bom, porque aqui é um canal de moto, tá? Então, o canal de moto, eles conseguem, eles têm uma carteira muito grande dos meus inscritos. Pô, tio Chico, mas eu tenho moto e carro, dá para fazer também carro? Claro que dá. Carro, caminhão, moto, barco, casa, seguro de vida. Então, a BNP hoje é uma das melhores corretoras do Brasil. Por quê? Porque veio para cá, abraçou o canal, se tornou patrocinador, já está há quatro anos comigo. E cresceu a carteira de motos e vocês conseguem um preço extremamente competitivo com várias seguradoras top, tá bom? E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.